Em 2014, quando eu estava com 18 anos, no primeiro período da faculdade, eu passei o final de semana na casa do meu padrinho, que fica na cidade de Jabuticatubas, a cerca de uma hora e meia de Belo Horizonte. Lá na ocasião, andando no mato pra lá e pra cá, eu fui mordido por um carrapato na região da barriga, um pouco acima do umbigo. Até tudo bem, tirei o carrapato, ficou a lesão local ali, com o prurido normal de uma picada de carrapato. Na terça-feira, cerca de dois dias depois, indo pra faculdade, eu reparei que a minha mão estava toda vermelha, e no início eu achei que era mordida de pernilongo, várias lesões maculosas pela pele e aumentando, né? E pruriginosas associadas a uma artralgia, uma dor nas juntas, né? Procurei a médica dermatologista, na ocasião, não lembro o nome dela, foi do Hospital Militar. Ela fez alguns exames pra descartar alguns diagnósticos, descartou sífilis, outras coisas do tipo, e tendo em vista a história da mordida de carrapato, acaba que ela pediu a serologia, que por sinal veio negativa, e uma biópsia das lesões, e na biópsia veio o resultado da riquética. A biópsia, eu não lembro de eu guardei, tá em algum lugar em Belo Horizonte, eu lembro dela falando que a médica patologista ligou pra ela, perguntando se eu tava bem, o que tinha acontecido, e eu tava ótimo, na verdade. Me considero uma pessoa de sorte, porque quando eu tive a febre maculosa, eu sequer tive febre, né? Eu, basicamente, só tive as lesões na pele, um pouco de dor no corpo, tomei um antibiótico por, se não me engano, 14 dias, a toxiclina, e fiquei bem. E não tive nenhuma sequela. Uau!